Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Germana Barata, pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas e sou membro do Comitê de Assessoramento da Década do Oceano. Então é com grande prazer que hoje eu vou moderar esse webinário sobre ações que garantam a diversidade, a equidade e a inclusão, nessa sigla que vai se tornar cada vez mais conhecida, as DEI, no contexto da Década do Oceano. Esse é o segundo seminário que iniciou na semana passada com o tema O que é DEI, a história do DEI na ONU e na Década, o que fazer, como implementar casos de sucesso e a relação com o Programa de Cultura Oceânica. Hoje a gente vai trazer aqui um panorama geral sobre a presença das mulheres na ciência, de um modo geral, e trazer ações e projetos importantes que legitimam e dão visibilidade e prestígio a mulheres cientistas e a presença das mulheres, a atuação das mulheres nas ciências oceânicas e em outras ciências. A princípio, estamos aqui em melhores condições no Brasil de muitas colegas cientistas da Europa e as norte-americanas, por exemplo, mas será que a gente já atingiu a equidade de gênero na ciência brasileira? Segundo dados da ONU, no ritmo que estamos atualmente, as mulheres vão levar 99,5 anos, quer dizer, praticamente um século para alcançar a igualdade de gênero. O que podemos fazer para acelerar esse processo? Então, hoje convidamos aqui quatro mulheres que vão nos ajudar a trazer um pouco dessa perspectiva. Então, a professora Jaqueline Leta, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem publicado sobre produção científica no Brasil com enfoque na atuação de mulheres. A Mariana Andrade, representando a Liga das Mulheres para o Oceano e que vai trazer a experiência do Prêmio Marta Vanucci, que foi iniciado em 2021 para reconhecer e dar visibilidade a contribuições relevantes de mulheres cientistas no mar. A Fernanda Stanislawski, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundadora e coordenadora do projeto Parenting Science, um dos responsáveis aí pela inclusão da informação sobre licença e maternidade no currículo LATES, que foi muito festejada. E a Catarina Marcolin, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, cofundadora do podcast Bate-Papo com Netuno, e que orientou uma pesquisa de mestrado, né, que foi recém-dependida sobre o acesso de, o assédio de mulheres, né, vividos aí em embarcações no contexto da pesquisa de ciências ambientais. Nossas convidadas vão ter 15 minutos, né, de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente abre para perguntas do público que podem ser feitas aqui no bate-papo do YouTube e que está sendo também aqui co-monitorado pela minha colega oceanógrafa Janaína Del Paveiro. Então, eu convido, a gente vai iniciar nosso webinário com a Jaqueline Leta. Então, eu convido a Jaqueline para começar. Jaqueline é graduada em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre doutora em Gestão, Educação e Difusão em Ciências pela mesma universidade. E desde 94 ela tem conduzido pesquisas no campo da bibliometria, cientometria, né, com ênfase nas análises de produção científica brasileira, focando nas temáticas de ciência, saúde e ciência e gênero. Jaqueline, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui hoje com a gente. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Bem, obrigada Germana, Jana, pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Desafio, né, de trazer dados gerais, porque, infelizmente, eu não tenho dados específicos sobre a área, né, ciências do mar, oceanografia. Mas, quem sabe, isso não vai ficar para um futuro próximo, não é, Germana? É um trabalho nosso aí, não é? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Opa, peraí. Vamos lá. E vocês só me falam, você está aparecendo tudo certinho? Tudo certo. Então, tá. Então, eu dei um nome bastante genérico e bastante amplo, né, Mulheres da Ciência, ainda poucas, né, porque é um pouco a percepção bastante ampliada, né, de que nós, mulheres, ainda somos poucas, né, na ciência. E onde, né, onde estamos, né? Também vou abordar um pouco isso. Vou trazer muitos números, né, e espero conseguir falar nos 15 minutos, né? Então, rapidamente, eu sou bióloga, como Germana falou, mas já desenvolvi o meu mestrado e meu doutorado no campo da ciência da informação, né, tendo como principal objeto, né, elemento de estudo a comunicação científica formal, essa que está escrita e publicada e difundida nos canais formais da ciência, principalmente, mas não somente, então são os periódicos, né? Então, o meu interesse pela mulher e a mulher cientista sempre foi a mulher cientista autora dessa produção, né? Então, aí, vem trabalhando e investigando a participação de mulheres a partir de diferentes perspectivas da comunicação científica formal. Esses aqui são alguns dos projetos que eu desenvolvo, não vou entrar em, evidentemente, não vou entrar em detalhamento com vocês, tá? Bem, então, para começar, né, se a gente está falando de mulheres na ciência, então, assim, o panorama mais amplo possível é identificar onde é que essas mulheres estão e se elas estão, de fato, na mesma proporção, se são poucas, se são muitas, né? Então, esse aqui é um mapa relativamente recente, né, de 2017, né, e que as cores estão mostrando para a gente a fração de mulheres cientistas dentro da totalidade de cientistas em cada um desses países. Quanto mais densa a cor, mais escura a cor do roxo, né, maior essa proporção, maior essa fração, né? Então, a gente percebe aqui que tem alguns países que, de fato, tem um percentual bastante amplo, a gente poderia depois discutir sobre isso, mas, de uma maneira geral, você tem, assim, países que estão, a maior parte dos países tem 50% ou menos da sua população de pesquisadores mulheres, né? O Brasil está aqui entre 45% e 55%, né? Estados Unidos, Canadá e Austrália não têm dados e, por isso, estão em cinza, esquisito, né? Mas, enfim, são os dados recentes da Unesco, né? Então, que tem aí todo um trabalho extensivo de coletar dados, né? Tem uma série histórica bastante interessante. E um dado que eu gostaria de trazer para vocês, né, é que nesse mesmo, nessa mesma produção da Unesco, os autores indicam que a América Latina tem aí, está bem colocada, né, quando a gente pensa nessa, na fração de mulheres pesquisadoras, né? De cada 100 pesquisadores, 45 são mulheres na América Latina e Caribe. E essa proporção é bastante superior ao que se vê no restante do mundo, que chega aí perto de 30, né? De cada 100, 30 são mulheres. Isso a gente está falando de 2017, 2016, é um dado bem recente, né? As mudanças, quando acontecem, acontecem de forma muito lenta, né? Mas, então, em cinco anos, definitivamente não houve grandes mudanças nesses percentuais. Mas é um dado muito relevante, se a gente considera a América Latina ainda um país que não tem tradição na ciência mundial, ou tem pouca tradição, né, digamos assim, né? Na ciência global. E a gente pode depois discutir, pensar, por que a gente tem um percentual relativamente maior do que o restante do mundo, né? Especialmente a Europa. Essa ideia de identificar as mulheres, né, entre os cientistas, a gente pode pensar de outra forma, né? Então, as mulheres enquanto autoras de trabalhos científicos, né? Então, são elas, de fato, como produtoras do novo conhecimento. Então, esse dado aqui é das copos, né? Então, da produção que está indexada em uma base de dados internacional. Cada linha dessa daqui é um país ou uma região, aqui no caso, os países da União Europeia, né? Então, há uma média. São dois momentos, né? Um primeiro momento é de 99 a 2003 e o outro momento é de 2014 a 2018. E os autores olharam para essa produção de cada um desses países ou região e verificaram quem são os autores, né? E atribuíram o sexo. Nesse caso, no caso anterior também, a gente está falando o tempo todo de um sexo binário, né? Homem e mulher, né? Esse é o único dado que se tem, de fato, disponível. Então, quando a gente fala de desigualdade de gênero, é um gênero binário, tá? E aqui, assim, bem resumidamente falando, né? Se essa proporção que eles foram ver, então, a proporção de homens e mulheres autoras dessas produções, né? E se essa relação for favorável para os homens, então, os pontos, né, ficam nessa parte do gráfico, né? E se for para as mulheres, então, fica nessa outra parte do gráfico aqui. Quanto mais perto dessa linha do 100 aqui, maior o equilíbrio nessa relação de homens e mulheres autoras. Então, a gente percebe logo, né, que para qualquer um desses países aqui, a relação, né, de homens e mulheres autoras é muito favorável para homens, né? Para os homens, né? Mas a gente percebe também, de um período para o outro, né? Do primeiro ponto para o segundo ponto, que houve uma melhora nessa relação. Ou seja, mais mulheres estão se tornando produtoras de conhecimento novo, né? Sugerindo aí um incremento real nessa participação das mulheres. Em qualquer país, né? Em qualquer um desses países, a gente percebeu esse movimento. A Argentina, surpreendentemente, é o país desse, dentre esses que estão aqui, com o melhor, né, mais bem classificada, né? Quando a gente olha a relação homem-mulher autora de trabalhos. E aí não dá para falar de local, né? Que lugar é esse que as mulheres estão? Então, a gente já viu rapidamente que elas estão distribuídas de forma bastante desigual. Aquele primeiro mapa mostra isso claramente, não é? O segundo mapa também mostra que há diferenças, né? Aqui a gente percebe que, dependendo do país, você vai ter mais autoras mulheres ou menos, né? Essa relação homem-mulher-autor, ela varia também entre os países. Mas a gente pode pensar na segregação, né? Em termos territorial, como a Londa Schimbanger. Nunca sei falar o nome dela. É difícil, gente, desculpa. Mas como ela destaca, né? E traz esse conceito da segregação territorial, né? Que é a ocupação desses ambientes, nesse caso, mais especificamente, das disciplinas científicas, né? Então, como que se dá essa ocupação? E aqui, então, é um... Vou tentar aumentar aqui para vocês poderem ver melhor, né? Então, aqui é um dado de 2013 da Unesco, novamente, tá? Cada linha desse é um país aqui. São todos os países, praticamente, quase todos. O Brasil, por exemplo, não está aqui. Então, provavelmente, o Brasil não encaminhou o dado quando foi realizada essa consulta, né? Esse projeto. E aí, o que se olha é o percentual de homens e mulheres, aqui no caso de mulheres, exclusivamente, para cada uma dessas grandes áreas, né? Ciências naturais. Aqui são as ciências exatas, na verdade, principalmente, as engenharias, a saúde, ciências da saúde, agricultura, ciências sociais e humanas. E, de uma forma geral, assim, bem grosseiramente falando, quando a gente bate o olho, a gente percebe rápido, né? Que as engenharias são as áreas em que as mulheres são menos, têm menor representatividade, né? E, no outro lado, as ciências sociais e humanas é onde elas predominam, né? Tem maior representatividade. Evidentemente, quando a gente olha por país, a gente vai, e compara os países, a gente vai identificar diferenças, né? E aí, isso tem a ver, evidentemente, com o contexto histórico daquele país, né? Em que a instituição ciência se consolidou, se formalizou, né? Então, tem todo um contexto histórico que vai ser, de fato, muito incisivo, né? Vai atuar muito incisivamente na maior ou menor participação de mulheres nas diferentes áreas do conhecimento. Aí, a gente pode pensar, da mesma forma, esse gráfico é igual àquele anterior, que eu mostrei pelos países, né? Aqui, é o mesmo gráfico. Então, quem está desse lado do gráfico, aqui no azulzinho, é favorável para homens e aqui, favorável para mulheres. É sempre uma relação homem-mulher, né? Autores da produção científica nas copos. Cada pontinho desses aqui é um desses países ou da região, né? A Europa, a União Europeia está aqui também representada. E cada grupo aqui é um grupo grande, né? De uma grande área, né? De uma área, na verdade. Então, aqui é a ciência da computação e a gente percebe que quando se faz essa relação entre homens e mulheres autores, essa relação, nesse campo da ciência da computação, é muito favorável para os homens em qualquer um desses países. A mesma coisa é matemática, física. Na química, a gente percebe já uma dispersão maior, é uma outra, um outro contexto, não é? Mas se eu vou caminhando, se eu mostro outras engenharias também, a engenharia química está muito perto da própria química, né? Em que você tem alguns países em que essa relação é favorável para as mulheres, né? Mas, de uma forma geral, quando eu olho para as ciências exatas, né? Os homens predominam muito em relação às mulheres enquanto autoras de trabalhos, né? Quando a gente vai para o campo das ciências da vida, né? A gente tem um perfil completamente diferente, não é? Então, em muitos países, você tem aí uma participação de mulheres muitas vezes superior à de homens, né? O Brasil, surpreendentemente, está aqui em vários desses pontinhos aqui, esse azulzinho aqui, né? Na farmacologia, na neuro, aqui também na bioquímica, tá? Muito interessante. Então, é uma outra forma de perceber, né? A ocupação de áreas, né? De homens e mulheres, nesse caso, autores, né? E isso tudo só é possível se a gente pensar que também essa mesma participação, né? Ela vem se acumulando, né? É um acúmulo de uma distribuição que já vem, né? Diferenciada de níveis abaixo, né? Então, esse gráfico aqui, também da Unesco, está mostrando que de cada 100, né? Que são proporções de estudantes matriculados em educação superior, nas universidades, nas faculdades, por campo de estudo, né? Não é exatamente a área, mas está sugerindo aí um campo, né? Em que várias disciplinas, vários cursos podem ser agrupados, né? E as mulheres estão aqui nesse verdinho quase azulado, né? Então, elas são, são, são maioria, né? Nos cursos, mais das humanidades, de cuidados, né? E quanto mais experimental e mais tecnológico, né? Você tem uma inversão com os homens aparecendo e ocupando mais esses outros campos, né? Então, a gente vê que essa mesma disposição nas áreas, né? A ocupação de áreas, ela já vem, né? Já desde o ensino superior, né? Isso daqui é uma média mundial, mais de 115, acho, 115 países, né? Então, evidentemente, quando você olha países, vai haver também algumas mudanças, algumas pequenas ou ligeiras diferenças entre eles, mas isso é uma média e a gente percebe que essa média leva a esse entendimento, né? Bem, um segundo conceito é sobre a hierarquia, a segregação hierárquica, né? Então, se por um lado você tem a ocupação diferente, né? De áreas entre homens e mulheres, a gente pode pensar essa ocupação em termos hierárquicos, né? Ao longo da carreira. Esse aqui é um dado da União Europeia, né? Em que a gente, que eles têm os dados consolidados e de vá, né? Umas séries históricas muito intensas, né? Com uma continuidade de dados incríveis, né? O que falta é o Brasil. E aqui o que a gente vê, né? É que essa segregação fica evidente quando a gente entende o gráfico, né? Esse é um típico gráfico de tesoura, né? Em que aqui no início, de cada 100, vou resumir bastante, né? De cada 100 alunos que entram nos cursos de graduação lá da Europa, dos diferentes países europeus, né? 55 são mulheres, né? E 45 homens. E à medida que vai aumentando o nível acadêmico até o finalzinho desse gráfico aqui, né? Que são os professores titulares, o nível mais alto da carreira acadêmica, a gente vê exatamente uma inversão, né? Então, de cada 100 professores titulares, 75, 78 são homens e 20 e 2 são mulheres, né? Então, algo acontece que ao longo dessa caminhada, dessa trajetória dentro da academia, dentro das instituições científicas, acadêmicas, as mulheres vão abandonando, né? Esses postos que eram prioritariamente ocupados por elas lá no início, né? Lá no início, que é na graduação. a gente também pode discutir um pouco sobre o que pode estar acontecendo, né? Nessa trajetória. E o teto de vidro, enfim, é só para deixar aqui para a gente pensar um pouco, né? Não vou me alongar, mas o teto de vidro está intimamente, ou de cristal, né? Está intimamente relacionado a esse efeito, né? Da ascensão na carreira científica, né? Essas barreiras invisíveis que vão se acumulando ao longo da carreira científica, acadêmica, né? Se acumulando para as mulheres, né? São barreiras, de fato, que estão impedindo a ascensão das mulheres, né? E são de diferente natureza, né? Aspectos pessoais, mas também relacionados intimamente com a própria, o fazer científico e acadêmico, e também com políticas, né? E muitas outras que a gente poderia repensar aqui. Então, o que está acontecendo com essas mulheres que vão se perdendo ao longo da carreira científica? E, para finalizar, não é possível a gente pensar, né? Em medidas de equidade, né? Em qualquer tipo de política se a gente, de fato, não pensar diretamente nas origens, né? Eu acho que o ponto central são as origens. E vários estudos vêm levantando muitos aspectos. Eu acho muito interessante a questão dos estereótipos, eu acho que é isso, né? Os alunos dos ensinos mais baixos, né? Ensino básico, eles vêm ali criando uma série de estereótipos via mídia social, via todos os meios culturais, né? Também suas redes de relação, né? E criando estereótipos, especialmente as meninas, né? Em que a ciência não é carreira para as meninas, o cientista, né? Elas não podem... O cientista é um ser muito além do natural, do normal, né? Então, não é a carreira que eu posso escolher, que eu tenho que escolher. Enfim, são vários estereótipos que estão ali delineando a imagem de ciência e de cientista, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, de fato, em como, né? Como reduzir esses estereótipos. Tem a parte, especificamente, desses espaços científicos e acadêmicos ali, e eu acho que, enquanto cientistas, a gente tem que o tempo todo estar atentos a algumas práticas e a perpetuação de algumas culturas também, de práticas, né? E de valores dentro desses espaços. Então, a gente tem que estar o tempo todo muito atento a isso. E, né? Aí, pensando mais de fora, a questão da ampliação de toda a legislação, especialmente, que eu sempre falo sobre isso, né? A legislação sobre a maternidade, né? licença-maternidade. Eu acho que esse é um ponto crucial, que, enquanto a gente não tiver uma paridade nessa licença-maternidade, a gente dificilmente vai conseguir reduzir as desigualdades, né? Então, falei, né? Obrigada a todo mundo que está aqui, ficou disponível para perguntas. Oi, Jaqueline, muito obrigada pela sua fala. A gente vai deixar as perguntas para o final, né? Trazer todas da mesa e fazer uma grande rodada no final. Eu acho sempre importante falas como a da Jaqueline, né? Porque quem está atuando, levantando essa bandeira de equidade de mulheres na ciência, sempre tem essa... Sempre escuta coisas do tipo, ai, no meu laboratório tem mais mulheres, então está tudo bem. Ou, ai, isso não existe, então acho bem bacana ter gente pesquisando isso e trazendo isso para quem não conhece a Gênero e Número. Vale a pena conhecer, né? O site traz bastante informação, bastante pesquisa no tema, é bem rico e é uma honra ter a Jaqueline aqui, né? E aí eu vou, então, passar para a próxima palestrante sem mais demora, né? Para a gente ter um tempo bem bacana de discussão no final, que já é um rosto conhecido aqui do pessoal, né? Da década, já que ela está no comitê com a gente no comitê, né? De gestão da década aqui com a gente, mas a Mariana é mil faces, atua em mil coisas, então é uma honra tê-la com a gente, né? Para quem ainda não conhece, ela é o sonógrafo, mestre em sonografia, ela trabalha com e pesquisa processos participativos e de intersecção entre ciência, sociedade e gestão dos recursos marinhos, colabora com a Liga das Mulheres pelo Oceano, que é essa rede que integra mais de 2.500 mulheres para fortalecer a emancipação delas e ações para a conservação do oceano, é cofundadora da Bloom e apoia iniciativas de comunicação científica e de implementação aqui na década do oceano. Então, Mari, toda a sua fala. Obrigada, Jana. Estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada, Jana. Obrigada, Germana. Obrigada a todo o comitê pelo convite para vir fazer essa fala e estar aqui junto com o Mulheres Incríveis que estão trazendo dados super importantes para a gente pensar um pouquinho mais sobre a representatividade. Eu vou compartilhar a minha tela para falar um pouquinho sobre... a Liga das Mulheres para o Oceano e também sobre um dos nossos projetos queridos. Bom, meu nome é Mariana, como a Jana me apresentou e eu sou membra da Secretaria Executiva da Liga junto com outras Mulheres Incríveis. A gente toca juntos e descobre juntas todo dia como organizar e como mobilizar o movimento de mulheres e ciências do mar tudo ao mesmo tempo e como que essas intersecções funcionam. E falar de equidade, lógico que não é só falar sobre mulheres na ciência, representatividade vai muito além disso. E a Liga não é uma rede só de mulheres cientistas, mas é um dos lugares que a gente gosta de olhar para poder realmente valorizar e elevar o papel dessas mulheres, reconhecer o papel dessas mulheres que são referências para mulheres como eu, que me fomei em oceanografia, mas também para muitas outras, outras áreas de pesquisa, outras áreas de atuação. Então, a Liga das Mulheres pelo Oceano é um movimento em rede que integra a emancipação das mulheres e a conservação do oceano. A gente tenta olhar para essas duas pautas e como elas se relacionam. E hoje isso faz cada vez mais sentido quando a gente pensa em justiça ambiental, justiça climática, representatividade mesmo, o papel das ciências do mar, o papel das pessoas em fazer essas ciências, porque a ciência é feita pelas pessoas. Então, como que a gente olha e valoriza as mulheres, o papel delas, ou elas como sujeitos dessa pesquisa, como as mulheres pescadoras, por exemplo, ou as mulheres na ciência mesmo. Então, a Liga tenta avançar sobre esse assunto e a gente está dando passinhos aos poucos, entendendo qual é o nosso papel dentro desse assunto, como que a gente aprofunda essa conversa e que cada vez mais a gente tenha espaços como o que a gente está tendo aqui hoje, ou espaços como a Liga, para falar mais e abordar esses assuntos buscar os dados, como a Jaqueline acabou de apresentar, e discutir mesmo como que a gente pode melhorar o ecossistema profissional para as mulheres e para a temática de gênero como um todo, né? E as ciências do mar. Hoje a Liga tem mais de 2.500 mulheres espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A Liga fez três anos, agora em março, a gente tem o aniversário no Dia da Mulher, no dia 8 de março, é uma data simbólica, né? Para a luta de gênero como um todo, mas para a gente também marca o nascimento da Liga em 2019 e que aos poucos a gente foi crescendo, continuamos crescendo e continuamos entendendo o nosso papel aí dentro dessa temática. A Liga tem três principais focos de atuação, ciência, política e comunicação, e a gente tenta juntar essas três coisas olhando para gênero e para o oceano. Então, não temos a intenção de focar, nem produzir conhecimento técnico-científico a todo momento, mas a gente entende que toda essa discussão de gênero é sempre uma discussão política e que a gente deve comunicar, a gente tem um papel importante de comunicação sobre esse tema e despertando, sim, essas conexões que às vezes não são tão óbvias, não são tão intuitivas, por que a gente precisa falar de mulheres, de gênero e o oceano, mas que são importantes, porque sem isso a gente não consegue avançar sem deixar ninguém para trás, como é uma das frases dos slogans da década e também dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E falando neles, é assim que a gente tenta explicar um pouquinho da nossa atuação enquanto movimento, que é juntar o Odesse, o objetivo do desenvolvimento 14, que é o Vida na Água, que ele atua, tenta trazer para a gente a temática de conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares, recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, e o ODS 5, que é o ODS de Igualdade de Gênero, que busca alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, juntando essas duas coisas, esses dois objetivos super relevantes, super importantes e balizadores de muitas outras metas, a gente acredita ser muito possível juntá-los e assim inspirar e incluir mulheres nos assuntos oceânicos, valorizando seus diversos papéis na ciência, na sociedade, na sustentabilidade e em todos os espaços de tomada de decisão. A gente entende que abordar as questões de equidade e justiça se tornou uma preocupação central da política oceânica, dos assuntos oceânicos no geral e nos esforços para a sustentabilidade, justamente porque a gente não quer deixar ninguém para trás. E lógico que a gente entende que essa é uma construção e uma caminhada para lutar contra preconceitos e invisibilidade que foi construída há muito tempo por sistemas muito mais antigos do que a Liga, muito mais antigos do que os processos que a gente tem trabalhado nas ciências do mar aqui no Brasil, inclusive. Mas que, dando esses pequenos passos e se conectando e juntando mulheres e juntando outras instituições e outros esforços, a gente consegue, quem sabe, avançar e pelo menos entender esse problema, essa questão e buscar discutir soluções para isso. E isso é super complexo, a gente está há três anos já tentando descobrir e com certeza ainda não sabemos fazer da melhor forma possível, mas a gente está tentando avançar nessa agenda. E uma das nossas frentes de atuação que busca avançar dentro desse tema é o Prêmio Marta Vanucci para Mulheres na Ciência do Oceano, que é uma parceria da Liga das Mulheres pelo Oceano com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, dos Oceanos, e a gente criou esse prêmio junto com a Cátedra no ano passado, em 2021, onde tivemos nossa primeira edição e ele nos despertou várias inquietudes sobre como que a gente reconhece o papel da mulher que trabalha nas Ciências do Mar, quem são essas mulheres, onde elas estão, o que elas fazem, por que a gente não associa tanto a imagem de uma pessoa da oceanografia como uma mulher, por exemplo. É muito comum isso acontecer, até conecta um pouco com o que a Jaqueline nos trouxe. E eu queria contar um pouquinho sobre a Marta Vanucci para vocês e aí contar um pouquinho sobre a inspiração desse prêmio. A Marta nasceu em Florença, ela é italiana, em 1921, mas ela emigrou para o Brasil em 1929 e ela construiu sua carreira aqui no Brasil. Ela, depois de estudar na USP, nas Ciências Naturais, ela foi convidada para fazer parte do Instituto Paulista de Oceanografia em 1946 e junto com outros pesquisadores ela conseguiu que o Instituto fosse integrado pela USP, na Universidade de São Paulo, como uma unidade de pesquisa em 1951 e isso foi um marco muito importante para a pesquisa oceanográfica e para as ciências do mar no Brasil. Ela foi a primeira mulher a ingressar como membro associado da Academia Brasileira de Ciências em 1955 e em 1966 ela se tornou membro titular e se tornou, a partir daí, e lógico, o seu legado começou a dar frutos e ela começou a ser entendida como uma referência para as mulheres que se inspiravam em estudar, em entender as ciências do mar como um todo. Ela dirigiu o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo de 1964 até 1969 e dessa gestão surgiram vários frutos como, por exemplo, ela ter sido convidada para trabalhar com a Unesco onde implantou um programa de bolsas de estudo para estudantes latino-americanos. Ela também trabalhou na Índia, estudou manguezais, foi super referência desse assunto e se consolidou como uma figura super importante para as ciências do mar no Brasil e fora do Brasil. Ela faleceu em janeiro de 2021 em São Paulo com 99 anos e esse marco do falecimento dela, infelizmente, foi também uma perda muito grande para a ciência e para a ciência do mar como um todo, para os institutos de pesquisa, para a oceanografia, mas também foi inspiração para que a gente pudesse olhar com mais cuidado de quem são nossas mulheres na ciência do mar, como que a gente as reconhece, as valoriza. Então, ela foi inspiração para esse prêmio. Eu convido quem quer se aprofundar um pouquinho mais sobre a história da Marta Vanucci, que é super interessante e super complexa e como, com certeza, ela teve uma trajetória incrível e merece ser documentada. Eu recomendo esse episódio de podcast do Submerso, que chama A Gente Natureza é o número 1, é o primeiro episódio dessa série, que foi produzido lindamente pela Adriana Lippe, é um episódio sobre a biografia da Marta Vanucci. Recomendo, busquem no Spotify e em outras plataformas de áudio que vocês encontram aí quase 30 minutos sobre a história da Marta e é incrível a trajetória dela. Mas falando um pouquinho mais aprofundadamente sobre o prêmio, quando a gente pensou em criar esse prêmio, ainda era desafiador entender como que a gente mapeia essas mulheres, como a gente valoriza, como que a gente analisa essas inscrições, como que a gente reconhece essas mulheres e a gente para isso criou duas categorias específicas. Uma categoria de cientista e inspiração destinada para mulheres já numa carreira mais sênior, que já estão em alguma instituição de pesquisa, já tiveram uma trajetória de sucesso dentro da pesquisa nas ciências do mar. E uma outra categoria de jovens cientistas, que é mulheres de até 35 anos que estão começando sua carreira e que ainda assim já são inspiração para muitas outras ou já tem uma produção e uma atuação na sociedade e uma conexão com essas temáticas contemporâneas como a década começando a se consolidar. Então, a gente selecionou essas duas, definiu essas duas categorias e abrimos inscrições no ano passado e essas inscrições ficaram por alguns meses abertas, sendo que a cientista e a inspiração foram mulheres que foram indicadas por outras pessoas, por outros cientistas e as jovens cientistas puderam se inscrever apresentando sua trajetória acadêmica, sua trajetória na ciência, sua produção e a gente teve aí o árduo papel de avaliar essas inscrições que foi super, super, super difícil. A gente recebeu 10 indicações de cientista e inspiração e 16 inscrições válidas, né, atendendo os critérios do edital para as jovens cientistas. E foi muito complexo mesmo contando para vocês de analisar essas inscrições de o quanto às vezes ainda falta até uma própria valorização da própria cientista à sua carreira, né. Eu li vários desses resumos dessas pessoas que concorreram a esse prêmio e o quão bonito e... se... É, tivemos um problema técnico, a Mari caiu. É, parece que a gente está tendo um programinha técnico com a Mariana, ela caiu. Vamos aguardar um pouquinho, tentar localizar, ver se ela entra. Se não, dependendo, a gente chama a próxima palestrante e depois a gente retorna. Vamos só ver se ela volta, Fernanda. Enquanto isso, pessoal, se vocês quiserem mandar as perguntas no chat e ir alimentando a discussão por lá, a ideia, na verdade, da mesa é trazer todo mundo para o bate-papo, né? Já que não dá para fazer pessoalmente, a gente faz por aqui, que eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com muitas mãos. Então, se tiverem comentários, perguntas, por favor, colocar. Eu vou aproveitar, eu já estava separando aqui, vou colocar no chat um post do bate-papo com o Netuno, que eu gosto bastante, que é de uma mulher que ganhou o prêmio da L'Oreal, de Mulheres na Ciência, e, na verdade, eu não lembro se é o da L'Oreal, desculpa. E ela fala exatamente como que ela ganhou autoconfiança como mulher na ciência depois desse prêmio, depois que ela fez a inscrição desse prêmio. Então, é um post bem importante, assim, para quem quiser ler. E, realmente, prêmios como esse que a Liga está fazendo ajudam muito nesse empoderamento, nessa autoconfiança, a combater a síndrome do impostor que existe em todos nós. Germana, vamos não deixar parado, então, já que a Mariana não retornou? Então, a gente deixa depois uns minutinhos para a Mariana concluir a fala dela. E eu convido, nesse momento, a Fernanda Staniswaski, que é mãe de três filhos, é professora do Departamento de Biologia Molecular e de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é fundadora e coordenadora do projeto Parenting Science, que eu acho que todas nós, cientistas mulheres, admiramos e acompanhamos, e que venceu um prêmio de pesquisa da revista de maior prestígio mundial de ciência para mulheres na ciência inspiradora, da revista Nature, e na categoria de divulgação científica, em 2021. E, como eu havia dito, esse projeto foi responsável pela inserção da informação de licença maternidade no currículo LATES. Então, Fernanda, bem-vinda. O palco é seu. Obrigada, gente. Estou tentando resolver uma crise aqui. Se ouvirem gritos, não se assustem. É Parenting Science. Sim, um dos meus se machucou hoje, não foi para a escola, então as coisas estão meio caóticas aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Machucou muito o filho, tá. O papai já está chegando, vai lá na sala esperar ele. Então, deixa eu botar aqui em modo apresentação, gente. Em primeiro lugar, né, agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse assunto. Então, eu vou contar um pouquinho, né, o que é o Parenting Science, o que a gente tem feito e por que a gente precisa conversar sobre esse assunto dentro da academia. Então, só para apresentar a vocês, né, o Parenting Science é um movimento que surgiu oficialmente em 2016. Lá no início, nós éramos sete pesquisadores, sete cientistas, né, seis mães e um pai. E com o tempo, a gente foi crescendo muito. Hoje, o Parenting Science é um grupo de 90 cientistas, né, do Brasil todo. A gente está organizado em núcleos, né, então essa fotinha que vocês estão vendo aí é o nosso núcleo central, que é o núcleo que coordena o movimento junto comigo. E a gente tem também agora os nossos núcleos regionais, desde 2020, né, onde a gente tem nossas embaixadoras e embaixadores. Hoje, nós temos 72 embaixadoras e embaixadores do Parenting Science distribuído em todas as regiões. A gente não está em todos os estados ainda, a gente está em 18 estados, mais o Distrito Federal. Em 53 instituições diferentes, né, de ensino e pesquisa. E o papel dos embaixadores e das embaixadoras foi algo muito importante para a gente, porque lá no início, quando o Parenting surgiu, ele foi muito baseado na minha experiência, né, aquilo que eu estava vivendo enquanto mãe de dois, depois a mãe de três filhos. Mas a gente sabe que as nossas realidades são muitas, né, a gente está falando de um país gigantesco, como o Brasil, onde a gente tem realidades muito, muito distintas. Então, os embaixadores e as embaixadoras têm um papel muito importante de nos trazer essa realidade e de conseguir adaptar todas as ações, o Parenting Science, todos os nossos projetos, para a sua instituição, para a sua região, para aquilo que faz sentido para eles. Então, é requisito para que a gente tenha as nossas ações sendo funcionais, de fato, fazendo alguma diferença. Mas por que falar, né, sobre pais e mães na ciência, e mais sobre mães, que a gente vai falar um pouquinho depois. Todos aqueles números, né, que a Jaqueline mostrou no início, a questão do efeito tesoura, a questão, né, da sub-representação das mulheres na ciência, é um problema complexo. Não é um problema novo, né, não se sabe há pouco tempo sobre essa sub-representação, mas é muito difícil de resolver porque a gente está falando de muitos fatores. A gente está falando de estereótipos de gênero, que desde pequeno vão influenciar, né, aquela distribuição das áreas que a Jaqueline mostrou, das meninas irem para as carreiras de cuidado, e os meninos, desde cedo, estarem voltados para as carreiras de matemática, de física, né, porque existe, desde o início da vida deles, essa distinção de como a sociedade diz para eles, né, que eles têm apostidões diferentes. A gente precisa conversar sobre assédio, né, que a gente vai conversar um pouquinho depois, mas é um fator que influencia muito a permanência das mulheres dentro da ciência, e a gente precisa conversar sobre parentalidade, porque todos os dados que existem mostram que a chegada dos filhos vão influenciar a carreira de homens e mulheres de maneira diferente, e vão ter um impacto muito grande na carreira das mães. Eu gosto muito desse artigo que eu estou mostrando para vocês, que foi publicado em 2019, no PNAS, onde eles fazem uma análise, né, isso é feito nos Estados Unidos, mas a gente pode fazer relações, e eles mostram que, com a chegada dos filhos, 43% das jovens cientistas, né, que se tornaram mães, acabam ou abandonando a ciência, ou abandonando, né, os cargos de tempo integral, indo para cargos de tempo parcial, né, é um efeito gigantesco, tá, gente, a gente está falando de 43% das cientistas. Os homens sofrem um impacto também, mas a gente está falando de 23%, já tem um efeito diferencial que a gente vê aí, né. E outra questão que é maternidade, né, parentalidade é um efeito muito grande, é a questão de produtividade, né, a gente é muito, nossa carreira acadêmica é muito avaliada em números, né, e esse artigo é super interessante, é de 2000, início de 2020, é dos Estados Unidos e Canadá, mas, né, a gente consegue também, né, eu vou mostrar os dados daqui do Brasil depois, onde eles analisaram a produtividade após a chegada dos filhos, né, comparando cientistas com filhos, com os cientistas do mesmo gênero sem filhos, e aí a gente tem os dados bastante interessantes, por exemplo, na área de ciências da computação, eles mostram que mulheres têm uma queda de quase 18%, né, da taxa de publicação de artigos científicos nos primeiros anos, depois de se tornarem mães, mas não tem nenhum efeito. Na administração, as mulheres têm uma queda de quase 24% na taxa de publicações, os homens aumentam, quase 12%, uma das poucas áreas onde eles viram um efeito para os pais também foi na história, né, mas aí olhem a diferença, tá, a gente tem quase 50% na diminuição da taxa de publicações das mães, e a gente tem 20% para os pais. Então, tudo que eu vou falar, a partir de agora, de políticas de apoio que foram desenvolvidas, de ações que foram desenvolvidas, elas vão focar na mãe, né, porque é uma questão social, onde a gente ainda vive essa cultura de quem cuida é a mãe, e obviamente quem vai ter maior impacto é ela, né. Então, quando a gente iniciou o Parenting Science lá em 2016, a gente não tinha muitos números para trabalhar, né. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um levantamento, lá em 2016, 2017, a gente mostrou algo muito parecido com o que eu mostrei, né, nesses dados dos Estados Unidos e do Canadá, onde a gente teve, né, aqui você acha que está pequenino, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas em todas as áreas do conhecimento, com a chegada do primeiro filho, que é essa barra vertical, que está no meio do gráfico, há uma queda na taxa de publicação das mães. E a gente não viu isso para cientistas sem filhos, e nem vimos para os pais que responderam o nosso questionário. Essa queda inicial, se vocês olham aqui no primeiro quadrinho da direita, no topo, é das ciências biológicas. Então, essa queda inicial, a gente espera que ela aconteça, porque existe uma pausa real, a cientista vai sair de licença, ela vai se afastar, e existe esse impacto. Mas o impacto durar tantos anos é um reflexo da falta de políticas de apoio, porque o que acontece? A gente joga essa cientista num círculo vicioso. Ela publicou um pouquinho menos nesse período, logo depois do nascimento, então ela vai ganhar menos verba, com menos verba ela vai produzir menos, e assim por diante. Então, essa falta de política de apoio reflete nesse efeito tão mais prolongado do que deveria ter as nossas cientistas mães. A geração desses dados foi algo super importante, porque se a gente quer que uma política seja efetiva, ela precisa ser baseada em dados. Então, com esses números, a gente conseguiu uma série de ações que eu vou contar para vocês hoje, um pouquinho, por causa do tempo não dá para falar tudo, mas uma delas, a Germana já mencionou, que foi a inclusão da licença maternidade no Lattes. Se vocês olharem meu currículo, vocês vão ver lá que em 2015, 2016, eu não publiquei nenhum artigo científico. E por muito tempo, quando eu pedia uma bolsa ou atrocava por um projeto de financiamento, vinha a justificativa de que ela não publicou por dois anos, ela não publicou por dois anos. Mas existia uma razão para eu não ter publicado por dois anos. Então, a gente precisava tirar a maternidade da invisibilidade e colocar ela como parte da nossa carreira, porque ela é parte da nossa carreira. Ela vai influenciar muito a nossa trajetória e ela precisa ser reconhecida. Então, lá em 2018, ainda, a gente fez um requerimento oficial junto ao CNPQ para que se criasse um campo para informação dos períodos de licença maternidade. Esse pedido foi suportado, a carta foi assinada por 34 entidades científicas, incluindo a Academia Brasileira de Ciências. E foi uma longa negociação. Então, lá de julho de 2018, em abril de 2021, dia 15 de abril de 2021, o LAT sofreu uma atualização onde existe hoje o campo licenças e lá dentro a possibilidade de informação da licença maternidade. Vocês estão vendo aqui na fotinho, uma foto do meu LAT, onde vocês têm lá os três, os três períodos de seis meses de licença que eu tive durante a minha carreira, já como docente. Obviamente, tem um impacto muito grande essa informação estar lá para a gente levantar essa discussão, mas não adianta só a informação estar presente no LAT e não ser utilizada. Então, já desde muito antes do campo ser formalizado, a gente já vem trabalhando dentro das nossas agências de fomeia, dentro das nossas instituições, para que a maternidade seja considerada quando a gente está olhando currículos. E aí, é para tudo, tá, gente? Para edital de financiamento, seleção, concurso, bolsa, o que for. A maternidade precisa ser considerada. Então, se vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão encontrar esse documento, que eu fico muito feliz que está desatualizado. A gente preparou ele no início do ano passado e ele já está desatualizado, porque são muitos os editais que passaram a incluir a maternidade. Então, o que são as políticas que foram adotadas? Ou foram ampliar o prazo, né? Uma grande parte dos nossos editais falam, ah, o que essa cientista produziu nos últimos cinco anos? Então, para quem teve filho nesse período, vão se olhar seis, sete anos. Outra alternativa é a utilização de fatores de correção, como já existem números, mostrando, ah, em tal área, a mulher vai produzir 20% menos, então, a pontuação lá das publicações vai ser multiplicada por 1.2. Ah, isso também é uma alternativa que tem sido utilizada. Em alguns casos, foram adotadas cotas, por exemplo, para as bolsas de iniciação científica, que são os orientadores que ganham. Então, a FURG, que é uma universidade aqui do sul do Brasil, né? Aqui do Rio Grande do Sul, adotou que, naquele programa institucional, cinco cotas já eram para orientadoras que tinham saído de licença nos últimos dois anos e assim por diante. Então, existem muitas alternativas que já começaram a surgir, né? Mas a grande parte dessas alternativas ainda são pontuais, tá? Então, é um edital do CNPq que incluiu, é uma universidade para uma seleção, um programa de pós-sustiduação. A gente precisa de movimentos institucionais e eu fico feliz que isso já está acontecendo. Então, o ano passado, aqui na UES, a universidade onde eu estou vinculada, houve uma atualização das regras para concurso público. Então, hoje, na URGS, a partir de maio de 2021, todos os concursos para cargo de docente do ensino superior consideram a maternidade na hora da análise do currículo. E algo super importante é que a URGS também adotou medidas afirmativas em relação à raça. Se a gente está falando de uma mãe negra, ela acumula essas duas ações afirmativas, o que é super importante, porque todos os números que a gente viu, que a Jaqueline mostrou, quando a gente faz um recorte de raça, é absurdamente mais sério o problema, onde a gente tem hoje 3% dos docentes de pós-graduação que orientam a doutorada e tal, sendo mulheres negras. Então, foi muito importante essa manutenção das ações relacionando maternidade com raça. E o outro exemplo institucional é que a URGS, a Universidade Federal Fluminense, também no ano passado, atualizou o regulamento para os seus programas de pós-graduação de tritucenso. E tanto para a questão de credenciamento das docentes, quanto para a seleção das discentes, a maternidade começou a figurar. Então, é um avanço muito importante que a gente precisa continuar trabalhando. E uma série de outras ações que a gente vem desenvolvendo, mas por questão de tempo, eu não vou falar de todas elas para a gente poder discutir no final, mas eu quero chamar a atenção para um ponto que a Jaqueline mencionou lá no final da fala dela, que é algo que foge dos muros da universidade. Hoje, no Brasil, esse último quadrinho que tem aqui na direita embaixo, hoje, no Brasil, a gente tem 120, 180 dias de licença maternidade, dependendo do sistema de trabalho, se é público, se é CLP, e a gente tem 5 dias de licença paternidade, podendo chegar a 20 dias. Então, é inaceitável em tantos níveis que eu não consigo nem elencar, mas se a gente está falando de diminuir o impacto da carreira, da maternidade na carreira das mães, a gente precisa mudar a cultura do cuidado. E a gente não vai mudar isso quando nasce o filho e eu já digo, ó, quem vai ficar em casa cuidando do filho é a mãe. Então, a gente precisa urgentemente de uma equiparação das licenças, maternidade e paternidade, ou a gente precisa evoluir e começar a discutir sobre a licença parental, onde aquele arranjo familiar, duas mães, dois pais, um pai sozinho, uma mãe solo, o que for, ela consiga decidir o que é melhor e ocupar a licença no seu tempo todo, como aquela família, na sua configuração que for realizar. Então, a gente luta por isso, a gente discute isso sempre, foge dos mundos da academia, mas é essencial, tá, gente, porque todos os problemas que a gente está relatando em relação à maternidade, e a maternidade não é um problema, a nossa cultura que é, é porque a gente precisa de uma mudança muito mais ampla, a gente precisa mudar a questão, né, de como a gente encara o cuidado na nossa sociedade. Eu quero só chamar atenção para alguns pontos, a gente não pode falar, né, do impacto da pandemia, da questão de mulheres na ciência sem falar da pandemia, tá, então, lá em 2020, quando a gente entrou nessa questão do isolamento social, fecha-se creches, fecha-se escolas, a gente ficou extremamente preocupado em como é que isso tem para ficar, né, impactar a vida de todo mundo, obviamente, iria, mas a questão profissional das mulheres, tá, então, lá em maio de 2020, a gente publicou essa carta na Science falando a respeito do impacto da pandemia na carreira, né, das mães acadêmicas, e a gente fez um levantamento aqui no Brasil para trazer números para essa discussão, esse levantamento está respondido por mais de 14 mil cientistas, tá, eu não vou mostrar todos os dados, né, vocês têm as nossas publicações, né, sobre o assunto, mas a gente mostrou que a pandemia teve um efeito de gênero, que tem uma intersecção com a questão da maternidade, e tem uma questão, uma intersecção com a questão de raça, tá, porque o que foi crucial para se manter produtividade durante a pandemia? Redes, redes de apoio profissionais, além das questões de redes de apoio pessoais, e já se tem dados mostrando que mulheres têm redes de colaboração profissionais menores, tá, e, obviamente, quando a gente fala de mulheres negras, essas redes são maiores, são menores ainda, tá, a gente, há muito tempo, tem discutido, né, que a gente precisa de ações concretas para que a pandemia não reverta os pequenos avanços que a gente teve em relação à equidade de gênero dentro da academia, a gente publicou essa carta na Nature, Human Behavior, falando sobre essas ações, que já passou do tempo da gente só discutir, a gente precisa agir ou os impactos da pandemia na questão profissional, né, dentro da academia, da carreira das mulheres cientistas, a gente vai sentir isso por muito tempo, tá, então, o que que seriam essas ações? Questão de ampliação e flexibilização de prazo, de tais de financiamento para esses grupos que sofreram mais, a questão de análise do currículo, ela certamente precisa ser vista, porque 2020, 2021, 2022, elas não, eles não são anos normais, a gente certamente vai ter um impacto diferente para os grupos diferentes, também, amor, para de mexer, né, que, enfim, para os diferentes grupos de cientistas, e no final, o que a gente precisa é entender que as realidades são muitas e a gente precisa de empatia. Quero falar de um programa que foi muito, muito importante para a gente, que foi o programa Amanhã, então, durante lá, naquele levantamento que a gente fez, a gente viu que alunas de pós-graduação mães eram as que estavam sofrendo o maior impacto em seguir com as suas teses e dissertações, e a gente queria fazer alguma coisa para que a questão financeira não fosse uma razão dessas alunas evadirem dos seus programas de pós-graduação. O Programa de Ensaios nunca teve dinheiro para nada, então, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, arrecadamos um valor muito bom, né, que mostrou que nossa rede era muito forte, aí, e com esse valor a gente, então, auxiliou 29 alunas de pós-graduação durante o ano de 2021, e, recentemente, a gente lançou a segunda edição do programa Amanhã, agora, focando em alunas de graduação, que são mães e fazem, né, iniciação científica sem bolsa, então, aí é dar bolsa para as alunas, a gente vai investir o dinheiro próprio do Parent, né, a gente já tem um dinheiro para cinco bolsas, né, que vão ser no valor de 650 reais por 12 meses, e a gente lançou, então, uma campanha de financiamento. O dinheiro que a gente vai investir veio do prêmio, né, que a gente ganhou da Nature no ano passado, das Mulheres Inspiradoras na Ciência, aí é uma das maneiras que a gente viu de empregar o valor que a gente recebeu desse prêmio para continuar com essa mudança. Eu deixo todos os contatos do Parent, né, a gente está em todas as redes sociais, e eu quero deixar, né, uma reflexão de uma ativista pelo direito das crianças que fala, né, que o governo leva a sério o desenvolvimento, né, das suas crianças ou o futuro da sua nação é aquele que vai investir em parentalidade, né, permitir que os pais tenham tempo com os seus filhos. E é isso, gente. Nossa, sempre, sempre importante, né, as falências que vocês fazem, as ações que vocês fazem, eu acho que todas as mulheres, indiferente de ser mãe ou não na ciência, é muito grata pelo trabalho de vocês, né, e vocês não param de crescer e de criar novas iniciativas e novos programas. E aproveita aqui, então, para te dar a Feliz Dia das Mães atrasado, né, temos mais mães aqui no background, inclusive eu mesma na barriga aqui, daqui a pouco vou estar lá no látice colocando a licença. Então, eu vou voltar rapidinho para a Mari para ela terminar a fala dela, e a gente volta no final com a Fernanda com a discussão final. Mari, pode continuar à vontade. Obrigada, desculpa, desculpa ter caído, interrompi, mas estava no finalzinho da minha apresentação, vou mostrar ela aqui rapidinho, e aí eu já finalizo para a gente dar continuidade à conversa. Eu estava explicando um pouquinho sobre quantas inscrições a gente recebeu no Prêmio Maitavan do ano passado, não vou me estender muito, nós recebemos 10 indicações para sentir sua inspiração sênior e 16 para jovem cientista, todas extremamente merecedoras de todos os prêmios e reconhecimentos. A gente teve a honra de premiar a professora Yossi e a Carla como jovem cientista, Yossi como cientista de inspiração, agradeço muito para quem indicou a Yossi e para a Carla ter se inscrito, uma super inspiração para todas nós da Liga e além. E para fechar minha fala, queria convidá-las para a partir de junho, mês que vem já, a conferir o edital da próxima edição do Prêmio. Vai ser novamente dentro dessas duas categorias, de cientista de inspiração e de jovem cientista, mas a gente reformulou todo o edital, está tentando ganhar mais representatividade geográfica e também entendendo como que a gente pode fazer o Prêmio ser cada vez mais abrangente no Brasil, entendendo que as próprias ciências do mar, as próprias ciências do mar são muito amplas, muito complexas e que podem incluir aí uma diversidade imensa de assuntos que a gente gostaria de valorizá-los todos. E a aplicação disso em sociedade, a conexão com o tema da década, isso tudo vai ser super valorizado no edital, então convido todo mundo a frequentar o edital a partir de junho no site da Liga, no Instagram e aí a gente vai seguir com divulgações intensas. Quero dizer que o prêmio é só uma sementinha que a gente está plantando para poder cada vez mais entender o papel da mulher cientista no mar no Brasil, reconhecer onde ela está, considerar todas essas dimensões que envolvem a parentalidade, a representatividade de cor, de geográfica e etc. Isso tudo é muito complexo, falar de equidade e representatividade vai muito, muito, muito além e a gente espera acolher sempre essas discussões na Liga, onde a gente tem espaço para poder discutir isso de diversas formas. Então, agradeço a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o prêmio, sobre a Marta e sobre a Liga. Convido para que conheçam o nosso movimento e se conectem com a gente e que a gente possa cada vez mais avançar nessa discussão. superobrigada, desculpa aí a complexidade de cair e voltar e interromper as falas e agradeço super a oportunidade de estar com vocês hoje discutindo esse assunto tão importante. Super, superobrigada. Mari, não precisa se desculpar, eu acho que nesse mundo online todo mundo já está acostumado com essas quedas e voltas e brigadão pela palestra, pela fala, pelas ações de vocês também. Na tua queda eu aproveitei para falar de um relato que tem no Bate-Papo com o Netuno de como um prêmio realmente ajudou uma pesquisadora a ganhar autoconfiança e a combater a síndrome do impostor que ela tinha, então ações desse tipo são realmente muito importantes. E aí, então, eu gostaria de chamar a Catarina Marcolin, minha amiga, né, parceira. A Catarina, ela é bióloga, ela foi a idealizadora e cofundadora do Bate-Papo com o Netuno, uma plataforma de divulgação científica que foi lançada em 2015 e que tem desde então abordado inúmeras questões sobre mulheres nas ciências oceânicas e ela orientou pela UFISB, a universidade onde ela leciona, o mestrado sobre a sede em embarcações no contexto de pesquisa nas ciências ambientais, né, da aluna Michelle e Maia e é sobre isso que ela vai falar um pouquinho aqui com a gente hoje, então, fala é toda tua, Cátia. Obrigada, Jana, pela apresentação e muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre um assunto tão delicado e importante. Bem, como a Jana já comentou, eu vou apresentar os resultados, alguns dos resultados da pesquisa de mestrado de Michelle, né, que foi uma pesquisa que teve como início, né, assim, a ideia de começar a falar disso veio de muitos relatos que a gente chegou a publicar, inclusive, no bate-papo com o Netuno, né, na forma de entrevistas e depois de alguns posts e a partir do engajamento que a gente tinha nas redes sociais e a partir de nossas próprias eventos a gente foi percebendo o quão importante é esse tema e quão sensível, né, esse assunto então, para falar sobre isso, né, para pesquisar sobre isso, a gente convidou a professora Gabriela Lamego, que é professora na Ufuba, para poder coorientar a Michelle nesse assunto, tá? Bem, eu quero começar falando um pouquinho sobre esse iceberg, né, da consciência pública sobre assédio sexual, né, é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de assédio sexual, o que a consciência pública tem de, imagina que é assédio sexual, é apenas a ponta desse iceberg, o que está lá muito visível do lado de fora, né, então, a gente, todo mundo tem uma ideia de que estupro é assédio sexual, agressão sexual é assédio sexual, né, se alguém te ameaçar que você tenha consequências profissionais, se a demanda sexual não for atendida, todo mundo sabe que isso é assédio sexual, coerção sexual, mas existe toda uma outra camada muito mais profunda, né, que é a parte que está debaixo, né, da superfície do oceano, que também é assédio sexual, mas a gente nem sempre percebe como assédio sexual, como, por exemplo, pressão por sexo, por encontros, conversas indesejadas sobre sexo, e tem mais algumas outras características que a gente vai chamar de assédio sobre a perspectiva de gênero, né, que são mais específicas para as mulheres, né, como, por exemplo, imagens de nudez no trabalho, comentários afincidos sobre o corpo, insultos sexuais, insultos sexistas, chamar de nomes vulgares, insultos à mãe trabalhadora, né, então, todas essas, essas situações também são consideradas assédio sexual, mas nem sempre a gente percebe isso como assédio, né, bem, então, para tentar pensar um pouco mais sobre isso, né, coletar informações, né, científicas sobre o assunto, nós elaboramos um formulário, né, e solicitamos a aprovação do Comitê de Atequim de Pesquisa, lá na UFB, obtivemos essa aprovação, e veiculamos um formulário online com 33 questões, e algumas dessas questões que a gente vai trazer aqui para vocês verem, né, esse formulário, ele foi disponibilizado tanto nas redes do Bate-Papo Coneturno, como também nas redes de outras, de outras iniciativas parceiras, né, enviamos para os coordenadores de curso de oceanografia, né, Ciências do Mar no Brasil, e o critério de inclusão para participar da pesquisa era apenas ter embarcado para estudar, pesquisar ou trabalhar, né, e os nossos objetivos foram analisar as situações de assédio moral e sexual, relatadas por pessoas que atuam em embarcações, né, então, são pessoas que vão à bordo de navios para poder fazer alguma atividade como estudar, trabalhar, fazer sua pesquisa de mestrado, doutorado, né, e com ênfase no recorte de gênero, buscando quantificar e caracterizar as desigualdades vivenciadas por mulheres nas Ciências do Mar, né, esse assunto, assim, pode parecer bem específico, né, dentro desse contexto e dessas outras, das outras apresentações que nós tivemos hoje, né, que trazem um âmbito mais geral sobre mulheres na Ciência, pode parecer bem específico voltado para a Ciências do Mar, mas, infelizmente, a gente, talvez algumas pessoas que não trabalham necessariamente embarcadas também percebam alguma familiaridade com as situações que nós vamos relatar aqui, tá? Bem, o que nós nós observamos na nossa pesquisa, né, nós conseguimos alcançar 260 pessoas e dessas 260 pessoas, 195, ou seja, 75% delas relataram que já haviam sofrido a sério, né, eu vou sempre deixar o pezinho aqui, né, que indica significância estatística, então, se foi menor ou igual a 0,05 esse valor, e aqui significa que essa distribuição, essa distribuição aqui não é ao acaso, existe um viés estatístico significativo que a gente pode observar aqui nesses resultados, tá? Então, 75% dessas pessoas sofreram assédio e dessas 75%, né, das pessoas que sofreram assédio, então, dentro desse INE de 195 pessoas, 83%, quase 83% delas eram mulheres, né, contra 16% de homens e tivemos uma pessoa não binária, que se identificou como não binária, outra pessoa que não identificou, não indicou sua identidade de gênero, tá? Então, a grande maioria das pessoas que relataram que já haviam sofrido assédio eram mulheres. A gente buscou para um recorte de raça, mas a gente teve um número bem pequeno de pessoas negras, né, considerando negros pretos e pardos, né, entre as pessoas pretas, né, foram apenas 17 que responderam à pesquisa, que haviam, apenas 17 que responderam à pesquisa, 16 dessas pessoas pretas eram mulheres e das quais 15 sofreram assédio, ou seja, 94% das pessoas pretas da nossa pesquisa disseram que já haviam sofrido assédio. Apesar do número pequeno, essa porcentagem é bem escandalosa, né, então, aqui não houve diferença estatística, né, mas o que a gente observou aqui, em relação à prevalência de assédio, que mulheres negras sofrem mais assédio, seguidas por mulheres brancas, por homens negros e por homens brancos no final, né? Bem, com relação aos tipos de assédio, né, nós colocamos no nosso formulário o que a pessoa poderia marcar, se já havia sofrido assédio e se ela já havia sofrido assédio, ela deveria identificar qual foi o tipo de assédio. A gente colocou constrangimento, né, apesar de constrangimento, assim, por si só, não ser necessariamente, é uma palavra mais vaga, assim, mas isso ajuda, a gente entendeu que isso ajuda a identificar que uma situação que incomodou pode sim ser assédio, né? Então, a gente colocou, a gente observou que 34% das mulheres marcaram que sofreram constrangimento, né, contra 28% dos homens, você vê que o assédio moral, ele foi bem maior nos homens, com 43% contra 15% nas mulheres, e o assédio sexual foi de 3% nos homens, né, contra 12% nas mulheres, então, quatro vezes mais mulheres proporcionalmente tiveram, relataram assédio sexual, e aqui nos múltiplos tipos de assédio, a gente também teve uma maior incidência em mulheres, com 32,3%, incluindo bem mais situações de assédio aqui nesses múltiplos de assédio sexual, nesses múltiplos tipos de assédio, né, os homens têm 21% de múltiplos tipos de assédio, mas a maioria é constrangimento e assédio moral, também só um homem indicou assédio sexual aqui entre os múltiplos tipos de assédio, então, o que a gente percebe nessa situação é que as mulheres, elas sofrem bem mais assédio sexual em relação, em comparação aos homens, né, então, além de serem mais assediadas, o assédio tem uma natureza diferente, porque ele passa a ser mais do tipo assédio sexual do que do tipo de assédio moral, certo? Bem, em relação à hierarquia do agressor, então, a gente perguntou se a pessoa que havia assediado, né, se ela estava numa situação superior, horizontal ou inferior, né, então, no caso dos homens, a maior parte das vezes que os homens passaram por assédio, 62,5% eram de pessoas que estavam na posição hierárquica superior a esses homens, né, seguida por horizontal aqui e inferior com 3%, já as mulheres 40% também dos homens estavam, os agressores, né, desculpa, 40% dos agressores de mulheres estavam em situação superior contra 13% em horizontal e 13% inferior, indicando que apesar de haver mais situações de assédio realizadas por pessoas que estão em hierarquia superior, na horizontal e na inferior também acontece, tá? E o contexto das situações de assédio, né, a gente percebe que tanto para homens e mulheres, a maior parte das vezes entre o assédio foi relatado foram em pessoas que estavam trabalhando para o setor privado e trabalhando para a marinha do Brasil, com 32% para mulheres e 22% para, 32 e 22% setor privado e marinha para mulheres e 37,5% e 12,5% quando a gente pensa em setor privado e marinha do Brasil para homens. As universidades e institutos de pesquisa ficaram em 11% para mulheres e 9% para homens, né? Bem, a gente também percebeu que a maioria das situações de assédio relatada foi quando a maioria das pessoas daquela equipe era composta por homens, tá? Então, tanto para homens quanto para mulheres e também aconteceu prioritariamente com estagiários e estudantes em relação a outros cargos que estavam sendo ocupados, né? Então, quanto mais baixo é o cargo da pessoa dentro do embarque, né? Se ela está estagiando, se ela está estudando, ela tem mais chance de sofrer assédio. E aqui a gente tem uma lista com consequências do assédio, né? Então, a gente pediu que as pessoas relatassem, né? Se elas haviam apresentado sintomas físicos ou psicológicos depois da situação de assédio em embarques, né? Então, em vilais vocês vão ver mulheres que responderam a pergunta e em azulzinho os homens, né? Então, a gente colocou uma série de sintomas possíveis e colocamos outros também que sempre havia uma grande quantidade de pessoas marcando aqui outros tipos de sintomas que a gente não conseguiu prever no nosso formulário, mas esses sintomas foram bem diversificados, né? Desde diminuição da energia, insônia, pensões musculares, dores de cabeça, distúrbios digestivos, palpitações, tremores, dores no corpo, falta de apetite, enjoo, falta de ar, pressão alta, aumento do consumo de álcool, de tabaco, né? Até mesmo tentativa de suicídio. E entre os sintomas psicológicos foram identificados raiva, insegurança, sensação de impotência, redução da sua motivação, tristeza, vontade de chorar, necessidade de isolamento, medo, baixa autoestima, dificuldade de concentração, sensação de inutilidade, vontade de vingança, depressão e estresse pós-traumático. Então foram muitos os tipos de consequências relatadas. após o assédio. E resumindo tudo que a gente trouxe aqui muito brevemente, peço desculpas até por estar passando rápido assim para dar conta do tempo, o que nós observamos é que as mulheres foram sempre mais afetadas, que o assédio é um problema frequente na vida das pessoas que embarcam, atingindo especialmente mulheres jovens e no início da sua carreira, que as consequências do assédio no ambiente de trabalho não apenas refletem desigualdade de gênero na nossa sociedade, mas elas perpetuam essa desigualdade de gênero na nossa sociedade. O tempo de confinamento, então a quantidade, eu não trouxe o dado, mas a gente também observou que a quantidade de dias embarcados é algo importante, ou seja, o tempo que você fica confinado no navio ou num barco é importante e aumenta a chance de você sofrer violência, sofrer assédio. Hierarquia verticalizada dentro do ambiente e muito rigorosa, equipes pouco diversas também, com maioria de homens, por exemplo, são potencializadoras de situações de assédio. Mas o que a gente vai fazer com isso? Então, o que a gente sugere na dissertação, no trabalho de Michele, ela tem inclusive um capítulo da dissertação dela que trata sobre, traz um guia para os gestores, o que a gente pode fazer para reverter essa situação, não só para prevenir o assédio, mas também para combater o assédio, seria discutir o assunto regularmente, promover capacitação das equipes, criar canais de comunicação eficazes, estabelecer e julgar regras de conduta a respeito do assédio sexual nas normas internas da empresa, da universidade, prevendo inclusive punições para essas situações de assédio. Então, nesse guia que eu contei, que a gente vai pular logo em breve, a gente sugere uma série de orientações. Então, antes, a gente sugere que se oriente, então a gente elaborou esse guia sobre assédio moral e sexual embarcações que vai funcionar semelhante a uma cartilha explicando o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que pode acontecer para você aprender a identificar que aquela situação é uma situação violenta. Então, durante, você deve escutar, definir alguém responsável no embarque para acolher relatos e déficit, desde o momento que a pessoa está embarcada, e depois, a gente sugere que se pergunte ativamente. Então, se você é responsável por pessoas que vão participar de um embarque, seja para estudar, para trabalhar, para qualquer coisa, você deve perguntar após o embarque se alguma situação de assédio acontecer. Então, a gente sugere uma ficha de avaliação do embarque onde se pergunte, você sofreu assédio, você viu alguém sofrendo assédio, e para que a pessoa se sinta compelida a relatar o que foi que aconteceu, para que a gente possa aumentar a proporção de denúncias, porque muito pouco, na nossa pesquisa, só 17% das pessoas de fato denunciaram para situações de assédio, isso é um número muito baixo. E essas denúncias, elas devem ser ouvidas e tratadas com seriedade. Então, as instituições precisam apoiar a vítima do ponto de vista legal e psicológico, é importante que as instituições tenham comissões ou setores da empresa, instituição, que desenvolvem ações educativas de prevenção ao assédio, e para isso a gente precisa de equipes treinadas e de equipes diversas. Hoje, nós temos no Bate-Papo com Netuno uma página dedicada ao assédio, Bate-Papo com Netuno barra assédio, nessa página a gente tem uma lista de iniciativas já existentes de combate ao assédio, de cartilhas, de canais de denúncia, e se vocês que estão nos assistindo aqui e conhecem algum canal bacana, um aplicativo, é uma cartilha interessante, entre em contato com a gente para poder, a gente, e aumentando a nossa página, ela é de construção colaborativa, e a gente pretende cada vez mais reunir informações para que a gente possa tratar desse tema cada vez com mais profundidade, que a gente tenha um ambiente mais saudável de trabalho para essas mulheres. e é isso, encerro a minha fala aqui, quero agradecer pelo convite mais uma vez. Espero que não tenha passado do tempo. Obrigada, Catarina, pela tua apresentação, assim, todas vocês apresentaram dados fundamentais, assim, importantíssimos, provavelmente para muita gente, dados novos, e eu acho que a gente vai conseguir agora reunir tudo isso, então só para algumas pessoas podem ter chegado depois, eu vou trazer só alguns pontos importantes que cada uma de vocês levantou, a Jaqueline trouxe, então, alguns avanços, né, ao longo desses últimos anos para a carreira, para a presença das mulheres na ciência, mas ainda muitos avanços ainda a serem feitos, e a Jaqueline pontuou algo bem importante, que depois a Fernanda também reforçou, que é a questão da paridade da licença maternidade, licença paternidade, né, comparar aí, já avançamos com seis meses de licença maternidade, no meu primeiro filho eu tive quatro meses de licença, no meu segundo eu já consegui ter os seis meses, isso no, porque a gente é servidor público, né, as empresas, isso ainda é objeto de negociação, mas os homens ainda com cinco dias, então é só, é só para curtir mesmo, e a ajuda fica por conta de outros atores aí nessa, nessa, nesse primeiro momento. A Mariana falou do prêmio Marta Vanucci, né, e a Marta, então, faleceu no ano passado, e como primeira membra, né, titular da Academia Brasileira de Ciências, em 66, eu queria lembrar que esse ano a Academia Brasileira de Ciências elegeu a sua primeira presidente mulher, né, a biomédica Helena Nader, então, entre a entrada da Marta para a entrada da Helena na presidência, são 56 anos que separam essas duas cientistas, né, algo que a gente ainda vê que precisa, a gente precisa acelerar com essas políticas, né, eu acho que o cenário, a gente já, o panorama difícil, a gente já, já está visualizando, a Fernanda trouxe algumas ações pontuais que tem mudado, e, claro, o projeto Parenting Science tem nos ajudado também a dar visibilidade para essas questões e pressionar as instituições a terem ações concretas, né, então, ela citou, por exemplo, a resolução da Federal do Rio Grande do Sul, que agora contempla a maternidade, e questões de raça nos concursos de ensino superior, né, mas que ainda falta realmente políticas que ampliem, potencializem essas mudanças de uma forma mais abrangente. A Catarina trouxe agora a apresentação dessa, dos resultados que são bastante impressionantes, né, da questão de assédio em pessoas embarcadas, mostrando que as mulheres são as maiores vítimas dessa violência, né, de várias formas, sobretudo assédio sexual ou múltiplo e constrangimento, enquanto os homens sofrem muito mais o assédio moral, e imagino aí por ambos, mas para homens também questões aí, eu acho que a gente tem enfrentado algumas universidades abrindo canais, né, ouvidoria e GTs para lidar com a questão do assédio na academia de uma forma geral, né, então acho que é fundamental essa cartilha que esperamos que seja divulgada em breve e que inspire outras áreas do conhecimento. Então agora eu passo a bola para a Jana, para ela trazer essas questões aí do público ou para a gente dialogar também, convido as participantes para fazerem questões, aí questionamentos umas às outras. Sim, eu ia falar isso, que além das questões do público, eu acho que a gente está numa mesa, então se quiserem trazer comentários, eu acho que todas são bem envolvidas no assunto, né, diferente de ter falado ou não, eu mesma tenho uma pergunta aqui para a Fernanda, mas por enquanto eu vou trazer a pergunta da Juliana Leonel para a Mariana da Liga, ela pergunta assim, as premiações têm seu valor para inspirar novas mulheres, mas é aquelas que nunca serão indicadas porque o sistema não dá espaço para elas. Como a Liga enxerga e trabalha com isso? Obrigada, Gil, pela pergunta, uma pergunta muito difícil, complexa de responder, até compartilho ela com as colegas aqui, se alguém quiser opinar sobre, vou falar um pouquinho do ponto de vista da Liga. Eu acho que, concordo com a sua primeira afirmação também sobre as premiações terem esse valor de inspiração, eu acho que, no caso do prêmio Marta Vanucci, essa é uma das nossas motivações em oferecer essa premiação, esse reconhecimento, é que a gente dê espaço para as diferentes gerações, inspire diferentes gerações, reconheça as diferentes gerações de pesquisadoras, mulheres dedicadas à ciência, a gente até cogitou esse ano ter prêmios para meninas mais jovens, mulheres na graduação, mas é super complexo também avaliar, justamente porque algumas nunca serão indicadas, algumas nunca vão se colocar, vão se inscrever, porque a inscrição é a própria pessoa que faz, é a própria mulher que se inscreve, e eu não sei se pegou essa parte enquanto eu estava falando eu sou caí antes ou depois disso, mas analisando as inscrições, eu vi muito, até o que a Jana trouxe, eu vi muito a síndrome de impostor, porque eu li o Lattes e eu vi essa mulher que tem uma trajetória incrível, e ela não está escrevendo sobre isso, no resuminho sobre a trajetória dela, e quantas deixaram, eu imagino, quantas deixaram de se inscrever por acharem que não eram merecedoras desse prêmio, ou de acharem que não tinham esse espaço, ou que precisavam fazer muito, muito, muito mais, e é complexo, eu também me sinto assim, querido que talvez muitas de vocês que estejam aqui comigo hoje já tenham sentido essa dúvida, né, sobre o quanto é suficiente para uma mulher ser representada ou ser premiada pela sua trajetória, a gente é merecedora, e somos, mas nunca reconhecemos, porque o sistema nos faz acreditar nisso, e não nos dá espaço para reconhecer a nossa própria trajetória, reconhecer a trajetória das demais, né, sempre vai faltar alguma coisa, e eu espero que a gente possa mudar as estruturas de base para que a gente não precise de um prêmio num dia, que a gente, que as mulheres sejam premiadas com direitos, sejam premiadas com justiça, sejam premiadas com as mesmas condições de trabalho e respeito que os homens, e que a gente tenha realmente momentos, mais momentos para celebrar, mas naturalmente, que a gente não precise de realmente ocasiões para premiar uma em favor de outra, né, eu não gosto que, acho que a gente não está tentando criar isso na Liga, um ambiente competitivo, mas sim um ambiente de valorização das mulheres, porque a gente não precisa competir com nós mesmos, a gente precisa se apoiar, e que a gente consiga realmente mudar a base para que o sistema consiga nos acolher melhor, né, e assim que a gente enxerga isso na Liga, é muito complexo, é uma discussão complexa, e esse ano, justamente, dessa primeira experiência que foi no ano passado, a gente notou que precisavam de muitos ajustes para contemplar mais mulheres, para contemplar mulheres de diferentes trajetórias científicas, né, que às vezes não começaram nas Ciências do Mar, mas foram parar nas Ciências do Mar, porque Ciências do Mar é super interdisciplinar, às vezes mulheres que estão em condições totalmente diferentes para o Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste, e como que a gente dimensiona e não compara essas trajetórias que não são comparáveis, a gente não tem as mesmas situações para as instituições de pesquisa no Brasil. E espero que a gente consiga continuar valorizando a Ciência, porque ela é muito importante para o nosso cateamento das universidades, e isso é fundamental para que mais mulheres tenham esse espaço, portas de entrada para poder serem, desenvolverem nessa trajetória profissional. mas eu concordo com a complexidade atribuída a ter um prêmio, espero que a gente tenha situações de melhoria mais internas, de base, para que a gente tenha esse reflexo dessas mulheres de forma muito mais evidente e não precisando de um prêmio. Com certeza, Mari. Tem um comentário aqui para a Jaqueline, não é propriamente uma pergunta, mas eu vou trazer porque às vezes ela pode querer comentar alguma coisa em cima, é da R. Marins, da UFC. Ela achou muito interessante a avaliação da queda após a maternidade, pois pela idade média não se observou isso da relação entre homens e mulheres no capítulo do livro Maritime Women, Global Leadership. eu não sei se você conhece esse livro e esse dado. Eu acho que foi para a Fernanda, acho que foi a Fernanda que mostrou o dado da maternidade. Mas assim... Será que era para a Fernanda? É que ela não falou para quem era, estava bem em cima. Mas assim, eu desconheço, depois eu posso fazer uma breve resposta e a Fernanda termina, finaliza. Eu desconheço o livro, realmente não sei, mas o dado sobre produção científica e a relação com a maternidade não é consensual. Tem de tudo. Você vai ver... Então tem muito a ver com o recorte que está sendo feito, com a recorte diária, de país, de instituição, de tempo. Então assim, é meio nebuloso, sabe? Da literatura que eu conheço. Então assim, não dá para afirmar que sim, há de fato relação, uma relação direta, negativa, para a mulher, a gravidez atuando negativamente na produção científica das mulheres. Não dá para generalizar, sabe? Então os dados que a Fernanda trouxe são dados dessa pesquisa que ela fez com mulheres brasileiras na situação da pandemia. Não é isso, Fernanda? Não? Então fala aí. Mas enfim, isso é o que eu sei. Tem muita literatura sobre maternidade. Muita. Mas não tem muitos números. Essa é a primeira coisa. E todos os números... Números. Números. É, volume, né? Volume de dados. São quase sempre cases, né? Tem muito isso. Mas todos os dados recentes mostram que existe sim um impacto direto da maternidade. Qual é o problema de se usar média de idade? Se eu perguntar para todas aqui, quando elas tiveram as que são mães? O primeiro filho, qual foi a idade? Ah, meu primeiro filho eu tive aos 32 anos. Ah, eu imagino que não seja a mesma idade que as outras pessoas tiveram seu primeiro filho. Então a média não é algo que represente porque o efeito não é para sempre. Não é? O efeito dura alguns anos. Então se eu pego uma média de, ah, digamos que foi aos 32 anos a média, porque eu acho que aqui no Brasil é algo em torno disso para cientistas docentes. Quem teve filho aos 28, não vai ter efeito nenhum se eu olhar o que aconteceu depois dos 32. Então a média de idade não é um número fiel. Por isso que a gente olha o ano de nascimento e o que acontece a partir dali. Só que não é fácil de fazer isso porque, enfim, precisa ter os dados corretos para todo mundo e a gente não tem essa informação disponível. Várias pessoas perguntam, ah, mas por que a gente não faz uma análise direta do látice? Mesmo com o campo da licença maternidade, o campo é optativo. Então eu não tenho, eu preciso fazer um questionário para a pessoa me dizer, ah, meu filho nasceu em 2013, senão eu não tenho como fazer esse levantamento. Mas assim, todos os dados recentes daqui do Brasil que a gente levantou e os dados do mundo teve um levantamento agora que ainda não foi publicado de uma iniciativa aqui internacional que se chama Mothers in Science. A gente participou do levantamento aqui do Brasil. Eles tiveram mais de nove mil correspondentes de dezenas de países e existe um impacto, sim, na chegada dos filhos na questão de produtividade, além de outros mil fatores. Então, eu não conheço esse capítulo específico, porque pelo dia é das ciências do mar e eu não olhei ainda, mas idade média não é um bom indicativo para se fazer análise de impacto de produtividade, porque é um efeito transitório. então é preciso olhar com cuidado. Posso fazer só um comentário complemento? Então, quando eu trago essa informação de que a literatura está sinalizando para uma coisa meio nebulosa, é quando você olha direto e não a partir de enquetes. Então, a partir de enquetes é verdade, você consegue perceber isso mais claramente. não tem menos dados daqueles dos Estados Unidos e do Canadá, assim como tem dados da Alemanha, eles são dados que lá existe esse censo onde se conta a idade do filho para o cientista, não são dados de levantamento, são pesquisas feitas. A gente depois pode discutir e conversar mais sobre isso, eu tenho bastante leitura sobre isso, não estou negando que existem estudos que de fato mostram a correlação da produção científica com a maternidade, olhando diretamente produção científica e currículo das pessoas, sem perguntar para elas. Quando você faz enquete, aí é uma outra metodologia. Mas a gente está olhando produtividade, a gente não está olhando, eu não perguntei, a gente perguntou, mas os dados que eu estou mostrando é pelo currículo da pessoa, não estou perguntando ah, sofreu impacto, isso é outra coisa, mas a gente está olhando currículo. sim, sim, tudo bem, a gente depois pode conversar sobre isso, mas eu também tenho alguma literatura sobre isso, então, enfim, para mim, eu entendo perfeitamente, vejo perfeitamente que tem aí um ambiente um pouco nebuloso, né, dependendo de como você faz a pesquisa, evidentemente, né, então, é isso, recorte de tempo, a variável que você usa, Eu queria colocar uma questão para a Catarina, em relação, a Catarina mostrou que a partir dos resultados que vocês levantaram, as conclusões que vocês chegaram, vocês vão produzir, então, essa cartilha que me parece fundamental, mas que talvez ela seja mais como algumas recomendações, digamos assim, tanto para pesquisadores, quanto para grupos de pesquisa, talvez instituições, Catarina, como é que a gente conseguiria dar um salto nisso e talvez levar esses resultados, por exemplo, para sociedades científicas, para o CNPq, para a Marinha Brasileira, né, que a Marinha, em geral, se a gente pensar em Antártica, são eles que autorizam esses grupos de pesquisadores que ficam ali 40 dias, dois meses, três meses embarcados e a gente tentar, de alguma forma, incentivar realmente uma mudança nos protocolos, né, incentivar a mudança nas políticas e, porque cartilha, a gente está num nível que é no que a gente pode hoje fazer, mas como é que a gente conseguiria, quem seriam os órgãos ou instituições ou sociedades que deveriam ter interesse em mudar esse protocolo assim, urgentemente? Essa também é uma pergunta difícil, o que a gente pretende fazer, né, assim que esse material estiver pronto, disponível, porque ele não pretende ser um material exclusivo para universidades, a ideia não é essa, é que ele seja um guia para gestores tanto de universidades quanto de instituições privadas e talvez até, quem sabe até para a marinha, né, a marinha já tem uma cartilha de combate ao assédio, né, embora a gente não, não assim, não estou desmerecendo a cartilha, né, mas a gente sabe que a marinha ainda é um ambiente muito violento para mulheres, embarcadas no que a marinha é um ambiente muito violento, esses relatos são bem difíceis, né, mas é uma parceira super importante para quem trabalha com ciências do mal para a gente não pode descartar esse tipo de parceria e é por isso que as próprias, os próprios pesquisadores acabam tentando encobrir as situações desconfortáveis que acontecem para que a gente não perca a chance de perder o embarque porque, se a marinha você não faz pesquisa, né, no Brasil. Então, assim, a gente precisa estreitar os canais de comunicação, né, que não é uma coisa simples, né, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, a gente teve uma advogada que me perguntava conosco que ela representava a Associação de Profissionais da Maria Mercante do Brasil, que ela fazia um trabalho voluntário com as mulheres que trabalham, que trabalham na Maria Mercante, acolhendo situações, né, de assédio, relatos, né, e orientando se as pessoas a denunciarem, né, que também não é uma coisa trivial, né, a gente pode até fazer uma cartilha e dizer como é que faz, mas você precisa ter provas para você fazer uma denúncia e que essa denúncia seja de fato ouvida, né, então é um assunto muito delicado, a gente está produzindo, assim, os primeiros dados sobre isso, né, no Brasil e temos muito, muito mais do que andar, mas, é, o que, assim, do meu ponto de vista, de educadora, né, de professora, o que eu penso que, assim, a gente pode começar fazendo é justamente esse trabalho de mostrar, gente, isso é um problema sério, vamos falar sobre isso, instituições, façam rodas de conversa sobre isso, saiam do ambiente da cartilha e vamos fazer roda de conversa, vamos fazer cursos de capacitação, porque no momento em que todo mundo sabe que aquilo ali não é tolerável, né, as coisas podem, podem melhorar, né, mas não esqueçamos que o ambiente embarcado, a marinha, a instituição privada, a universidade, eles são uma, é um reflexo da nossa sociedade, é o que a gente passa no dia a dia, em qualquer lugar, alguns ambientes são mais potencializadores de violência, são o que a gente mostrou nessa pesquisa, né, mas isso não deixa de ser um reflexo da nossa cultura, assim como a Fernanda trouxe, né, não basta, né, ter iniciativas de licença maternista, a gente precisa mudar a cultura, né, para que a gente possa melhorar, né, buscar mais equidade de gênero, aí, as ciências do mar. Ana, você quer, vamos finalizar, eu acho que eu daria aí um minutinho, se cada uma de vocês quiser fazer ainda as últimas palavras, acho que a gente poderia fazer uma rodada final, começando, Jaqueline, por você. Bem, eu agradeço, muito convite, né, ótimas falas, interessante, cada uma aqui, né, com trabalhos que são muito interessantes, né, não conhecia a liga das mulheres pelos oceanos, achei o máximo, já está aqui com a minha página, com a página aberta, eu vou navegar, conhecer mais, então, obrigada pela, por, né, por essa troca, e é isso, me coloco à disposição, tem aí, não sei se vocês vão querer deixar, que deixe a apresentação, posso disponibilizar, né, são todos os documentos que estão online, né, da Unesco, S1CDE, e deixo para vocês, não é, mas é isso, é uma, a gente não cansa de falar, não é, é um trabalho de formiguinha, na verdade, acho que tem esse aspecto de pensar grande, né, nas políticas, né, mas eu acho que é também essa política do dia a dia, né, lá das nossas unidades, né, entre os nossos alunos, entre os nossos colegas, então, também é uma, é um, eu sempre falo, né, eu não canso de, ler os documentos que são gerados na minha unidade, e todos eles sempre no masculino, né, é o colega, é o docente, o aluno, o candidato, né, como se na minha unidade não houvessem mulheres, né, então, assim, é, então, e eu sou sempre a da bandeira de mudar o gênero, ou pelo menos colocar no plural, minimamente, né, esses documentos, então, é um pouco isso, né, esse nosso dia a dia buscando, é, essa, é, romper, né, com essas desigualdades que são gigantescas e que ainda, eu acho que a gente vai passar algumas gerações até que a gente consiga, de fato, maior equilíbrio, né, obrigada, gente. Obrigada, Jaqueline, Mariana. Obrigada, gente, também agradeço, prazer em conhecê-las, prazer em discutir esse assunto, embora complexo, embora ainda nos dá um apertinho, né, porque a gente tem um caminho muito longo pela frente, mas espero que esses anos de década que a gente ainda tem, são oito ainda, que a gente possa avançar bastante nessa discussão, ter mais palco, mais momentos de conversa, mais espaço, mais redes, mais interação entre as diferentes iniciativas e que quem sabe em 2030 a gente esteja falando aí sobre políticas públicas muito efetivas, reais, palpáveis, aí em todas as universidades brasileiras que possam valorizar as mulheres na ciência do marco e em todas as áreas da ciência no geral. Obrigada super pelo convite, pela oportunidade, acompanhem a Liga pra continuar falando sobre esse assunto e seguimos juntas. Obrigada. Obrigada, Mariana, Fernanda. Só agradecer o convite, gente, né? É sempre um prazer participar dessas conversas e, né, deixo o Parenting sempre à disposição pra qualquer coisa que pudermos colaborar. Muito bom, Fernanda. E lembrando que nós podemos sempre fortalecer todas essas iniciativas, divulgando, participando, né, e empoderando esses projetos tão importantes. E, Catarina, não menos importante. Também só quero agradecer o convite, a oportunidade de conhecer as mulheres que estavam aqui hoje, né? A Mária, a Fernanda, já ouvi muito falar de vocês nas redes sociais, né? da Catarina e da Danã, mas foi um prazer conhecê-las aqui hoje. Espero que a gente consiga realmente ir estreitando os nossos laços, né? Aí, desses oito anos de década. E estamos, assim, muito ansiosas por colaborações, né? Eu reposto o pedido de colaboração na página de combate ao assédio que a gente comprou lá. Se vocês souberem as iniciativas ou tiverem interesse em contribuir de qualquer forma também, entre em contato com a gente, tá bom? E é isso. Obrigada. Ana? Eu saio com o coraçãozinho quentinho, assim, é sempre muito bacana escutar e debater e trazer esse assunto que concordo com a Jaqueline. A gente tem que falar muito, não dá para cansar de falar, porque ainda tem gente que acha que é só mimimi, né? Então, trazer esse assunto, assim, para o evento da década do Oceano e trabalhar nisso nos próximos dez anos que a gente tem por aí é muito importante. Muito obrigada a todas. Então, gente, obrigada mais uma vez por esse debate tão importante. Certamente, hoje, depois, né, de ficar aí disponível, a gente ainda vai ter muitas visualizações, que esse é o fenômeno que acontece no YouTube, né? O pós-evento. Então, parabéns aí pelo empenho de vocês todas nesses projetos tão importantes. orgulho, realmente, de ter uma comunidade tão ativa. Então, boa noite e obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.